Jornada da SpaceX para construir uma base lunar representa um dos empreendimentos mais audaciosos e transformadores na exploração espacial moderna. A visão de Elon Musk, que pode soar como algo saído de um filme de ficção científica, envolve a criação de uma presença humana permanente na Lua, utilizando a abordagem de primeiros princípios pela qual a SpaceX é famosa. Esta metodologia, focada na eficiência e no design minimalista, busca resolver problemas a partir dos fundamentos científicos e técnicos, em vez de confiar em soluções pré-existentes. Imagine uma base lunar que, paradoxalmente, não precisaria sequer de uma Lua para existir, essa é a essência da inovação que a SpaceX está perseguindo. A ideia é desenvolver uma infraestrutura sustentável que possa ser replicada em outros corpos celestes, como Marte. A construção dessa base lunar envolve vários componentes e desafios tecnológicos significativos, e a SpaceX está bem equipada para enfrentá-los com sua nave Starship. A Starship é a peça central desta missão ambiciosa. Projetada para ser uma nave reutilizável com capacidades inéditas de transporte de carga e passageiros, ela representa um avanço monumental na engenharia aeroespacial. A Starship inclui materiais avançados como ligas de aço inoxidável, motores Raptor movidos a metano e oxigênio líquido, e sistemas de controle automatizados, todos desenvolvidos para suportar as exigências de missões espaciais longas e complexas. Construir uma base lunar requer resolver vários problemas técnicos e logísticos, tais como transporte e logística. A capacidade de transportar grandes volumes de materiais de construção, equipamentos e suprimentos para a Lua é crucial. A Starship, com seu design reutilizável, promete reduzir significativamente os custos por lançamento, tornando viável o envio frequente de cargas pesadas à Lua. Energia e sustentabilidade. A base lunar precisará de fontes confiáveis de energia. A SpaceX está explorando o uso de painéis solares e outras tecnologias de geração de energia que possam operar eficientemente no ambiente lunar. Habitação e proteção. Construir estruturas habitáveis que protejam os astronautas das duras condições lunares, incluindo radiação e temperaturas extremas, é um desafio. Materiais inovadores e técnicas de construção, como impressão 3D com recursos locais, regolito lunar, estão sendo estudados. Recursos locais. Utilizar recursos disponíveis na Lua, como água congelada nos polos lunares, pode sustentar a vida humana e fornecer combustível para naves. A SpaceX está desenvolvendo tecnologias para extração e utilização desses recursos. A abordagem de primeiros princípios da SpaceX, que envolve a deconstrução de problemas até suas bases fundamentais e a criação de soluções a partir do zero, é ideal para enfrentar esses desafios. Ao invés de adaptar tecnologias existentes de forma incremental, a SpaceX busca inovações disruptivas que podem revolucionar a exploração espacial. Os avanços tecnológicos associados a este empreendimento também têm implicações significativas para o futuro da exploração espacial global. O sucesso na construção de uma base lunar sustentável pode abrir caminho para missões tripuladas a Marte e além. A infraestrutura desenvolvida para a Lua servirá como um modelo para futuras colônias espaciais, e as tecnologias criadas para resolver os desafios lunares poderão ser aplicadas em outros ambientes extraterrestres. A jornada da SpaceX para construir uma base lunar é um testemunho da visão audaciosa de Elon Musk e da capacidade inovadora da empresa. Ao aplicar a abordagem de primeiros princípios e focar na eficiência e no design minimalista, a SpaceX está pavimentando o caminho para uma nova era na exploração espacial, onde a presença humana na Lua pode se tornar uma realidade sustentada e replicável em outros mundos. Igual a Starship, desenvolvida pela SpaceX, é uma nave espacial projetada com um design inovador e funcionalidades específicas para missões de longo prazo, incluindo a exploração lunar. Seu exterior de aço inoxidável não é apenas uma escolha estética, mas uma decisão prática que oferece resistência e durabilidade para enfrentar as condições extremas do espaço e da superfície lunar. O aço inoxidável é resistente a temperaturas extremas e impactos de micrometeoritos, e sua superfície brilhante ajuda a refletir o calor, contribuindo para a eficiência térmica da nave. Ao contrário de naves projetadas para retorno atmosférico, a Starship não precisa de proteção térmica adicional nem de asas. Isso se deve ao fato de que a Starship não foi projetada para reentrar na atmosfera terrestre, tornando-a ideal para operações na Lua ou em sua órbita. Essa abordagem simplifica o design da nave, eliminando a necessidade de sistemas complexos de proteção térmica e estruturas aerodinâmicas como asas, que seriam necessárias para a reentrada na atmosfera. A estrutura da Starship inclui grandes tanques de combustível, que são essenciais para suas operações de longo prazo. Esses tanques são reabastecidos em órbita terrestre, um processo que permite à nave acumular o combustível necessário para a jornada até a superfície lunar. Durante o pouso, os tanques de combustível são esvaziados para reduzir o peso da nave e facilitar uma descida controlada. A estabilização da nave durante o pouso é gerenciada por um conjunto de propulsores dedicados, projetados para garantir um toque suave e seguro na superfície lunar. Os avanços associados ao desenvolvimento da Starship incluem a sua capacidade de ser reutilizada em múltiplas missões, o que promete reduzir significativamente os custos de exploração espacial. A nave foi projetada para suportar grandes cargas e transportar um grande número de passageiros, o que é crucial para estabelecer bases lunares e facilitar a exploração mais profunda do sistema solar. A integração de sistemas de propulsão avançados, como os motores Raptor movidos a metano e oxigênio líquido, proporciona um desempenho eficiente e sustentável. No entanto, o desenvolvimento da Starship enfrenta desafios significativos. Os custos elevados associados ao desenvolvimento e testes de novas tecnologias são um obstáculo considerável. A SpaceX tem investido pesadamente na construção e teste dos protótipos da Starship, enfrentando problemas técnicos que incluem o gerenciamento de grandes quantidades de combustível e a engenharia dos sistemas de pouso e decolagem. Além disso, a integração dos componentes e a otimização dos sistemas para garantir a segurança e a confiabilidade da nave são tarefas complexas que exigem inovação contínua e ajustes constantes. Para o futuro, a Starship tem o potencial de revolucionar a exploração espacial. Com sua capacidade de realizar missões de longa duração e transportar grandes cargas, ela pode servir como um componente essencial na construção de bases lunares permanentes e na preparação para missões a Marte e além. A reutilização da Starship promete reduzir os custos de acesso ao espaço e promover uma era de exploração espacial mais acessível e sustentável. A tecnologia desenvolvida para a Starship pode também ser aplicada em outros contextos de exploração espacial, ampliando as possibilidades para futuras missões e avanços científicos. A Starship da SpaceX é uma nave projetada com um exterior funcional de aço inoxidável, grandes tanques de combustível e um sistema de propulsores dedicado ao pouso. Seu design inovador oferece vantagens significativas para a exploração lunar e além, embora enfrente desafios financeiros e tecnológicos consideráveis. O potencial da Starship para transformar a exploração espacial é significativo, prometendo avanços em custo, capacidade e sustentabilidade e abrindo novas oportunidades para a presença humana na Lua e outros destinos no sistema solar. O interior da Starship, da SpaceX, está sendo projetado para funcionar como uma base lunar, com um layout adaptado para maximizar a eficiência e funcionalidade em um ambiente extraterrestre. A nave será organizada em três principais níveis para otimizar o uso do espaço e atender às necessidades das missões lunares. No nível inferior, estará localizado o compartimento de carga, destinado ao armazenamento de equipamentos, suprimentos e materiais necessários para a missão. Esse compartimento será essencial para transportar e armazenar os recursos necessários para a operação da base lunar e suas atividades. O nível intermediário será dedicado ao espaço de operação e comunicação. Este nível abrigará os sistemas de controle e monitoramento da nave, além das estações de comunicação responsáveis por manter contato com a Terra e outras partes da missão. A configuração desse espaço será crucial para garantir que a nave possa operar de forma eficiente e coordenada, facilitando a gestão das atividades tanto durante o pouso quanto enquanto estiver em órbita lunar. No nível superior da nave, estarão localizados os alojamentos e áreas de suporte. Esses espaços serão projetados para fornecer conforto e funcionalidade para a tripulação, oferecendo áreas de descanso, refeições e outros serviços essenciais. As áreas de suporte incluirão sistemas de controle ambiental, que são vitais para manter condições habitáveis dentro da nave, incluindo controle de temperatura, ventilação e fornecimento de água e oxigênio. Um dos principais desafios será a transição do layout vertical da nave para um ambiente horizontal na superfície lunar. A Starship foi projetada com um layout vertical, adequado para operações no espaço e em órbita. No entanto, ao pousar na Lua, será necessário adaptar a nave para funcionar em uma configuração horizontal, o que pode exigir modificações significativas na forma como os espaços internos são utilizados e como a nave é estabilizada e operacionalizada na superfície lunar. Esse ajuste é crucial para garantir que a nave possa cumprir sua função como base lunar, proporcionando um ambiente funcional e seguro para a tripulação. Os investimentos necessários para adaptar o interior da Starship e implementar essas modificações são substanciais. A SpaceX está alocando recursos significativos para o desenvolvimento e teste desses sistemas, o que inclui a construção e a modificação dos protótipos da nave. O tempo de construção e adaptação também é um fator importante. Estima-se que o desenvolvimento completo do interior da Starship, incluindo as modificações necessárias para a operação lunar, levará vários anos. A construção e testes contínuos são essenciais para assegurar que todas as alterações sejam implementadas corretamente e que a nave esteja pronta para suportar as complexas condições da superfície lunar. O interior da Starship está sendo projetado para funcionar como uma base lunar eficiente, com um layout de três níveis que abrange compartimentos de carga, espaço de operação e comunicação, e alojamentos e áreas de suporte. A transição do layout vertical para uma configuração horizontal na superfície lunar representa um desafio significativo. Os investimentos e o tempo necessários para adaptar a nave e garantir sua funcionalidade completa são consideráveis, refletindo o compromisso da SpaceX em desenvolver uma solução inovadora e eficaz para a exploração lunar e além. Igual a preparação e proteção da base lunar Starship envolve vários aspectos críticos para garantir a segurança e a funcionalidade da nave em um ambiente hostil como a superfície lunar. Uma vez estabelecida, a base lunar precisa enfrentar dois principais desafios, a proteção contra meteoritos e a radiação cósmica. Para lidar com o problema dos meteoritos, a solução proposta é cobrir a nave com uma espessa camada de regolito lunar. O regolito é o solo pulverulento que cobre a superfície da Lua e pode servir como uma blindagem eficaz contra pequenos impactos. Essa camada funcionará como um escudo, absorvendo e dissipando a energia de impactos de meteoritos menores que poderiam causar danos à estrutura da nave. A aplicação de regolito lunar é uma estratégia prática e relativamente econômica, aproveitando os recursos locais disponíveis para proteção adicional. No entanto, a proteção contra grandes impactos não pode ser garantida apenas com o uso de regolito lunar. Meteoritos de maior porte ainda representam um risco significativo e podem causar danos graves à base lunar. Para mitigar esse risco, a SpaceX está considerando estratégias adicionais, como a construção de naves mais robustas e o desenvolvimento de sistemas de monitoramento para detectar e desviar possíveis ameaças. Além da proteção contra meteoritos, a base lunar também precisa enfrentar a radiação cósmica, que é uma preocupação constante em ambientes espaciais. A radiação cósmica pode ter efeitos prejudiciais à saúde dos astronautas e comprometer os sistemas eletrônicos da nave. A camada de regolito lunar também ajudará a oferecer proteção contra a radiação cósmica, agindo como um bloqueador adicional. A espessura da camada será projetada para fornecer uma proteção adequada, mas a SpaceX também está desenvolvendo tecnologias para monitorar e mitigar os efeitos da radiação, garantindo a segurança da tripulação e a integridade dos equipamentos. A flexibilidade da Starship é uma das suas maiores vantagens. A SpaceX planeja construir e lançar várias dessas naves, não apenas para missões Artemis e outras explorações lunares, mas também para futuras colônias e infraestrutura lunar. Esta abordagem permite uma variedade de usos e adaptações, possibilitando a expansão das capacidades da base lunar conforme necessário. A construção de múltiplas naves também oferece a possibilidade de substituir ou reparar componentes danificados e melhorar a infraestrutura lunar com o tempo. Os investimentos para a preparação e proteção da base lunar são significativos, envolvendo o desenvolvimento de novas tecnologias e a realização de testes rigorosos. O tempo necessário para construir e adaptar as naves para uma operação lunar segura e eficaz é considerável, refletindo a complexidade do projeto e a necessidade de garantir que todas as medidas de proteção sejam implementadas corretamente. A preparação e proteção da base lunar Starship envolvem a aplicação de uma espessa camada de regolito lunar para proteção contra meteoritos e radiação cósmica. Embora essa solução ofereça uma defesa eficaz contra pequenos impactos e parte da radiação, a proteção contra grandes impactos e os efeitos da radiação cósmica ainda requerem soluções adicionais. A flexibilidade da Starship e o plano da SpaceX para construir várias naves permitem uma variedade de usos e a construção de uma infraestrutura lunar sustentável. Os investimentos e o tempo necessários para desenvolver e adaptar essas tecnologias são substanciais, mas são fundamentais para garantir uma base lunar segura e funcional. O futuro da exploração espacial está sendo moldado pela Starship da SpaceX e pela abordagem inovadora da empresa, que aproxima o sonho de uma base lunar permanente da realidade. Esta base lunar não servirá apenas como um laboratório avançado e habitat na Lua, mas também como um campo de testes crucial para futuras missões a Marte e além. A Starship foi projetada com um foco claro em suporte a longas estadias e operações na superfície lunar. O interior da nave será adaptado para funcionar como uma base lunar, com três principais níveis. O compartimento de carga no fundo, destinado ao armazenamento de equipamentos e suprimentos, o espaço de operação e comunicação no meio, para gerenciar as funções da nave e manter contato com a terra, e os alojamentos e áreas de suporte no topo, oferecendo conforto e funcionalidades para a tripulação. Este layout permite uma organização eficiente do espaço e adaptações para o ambiente lunar. Para garantir a proteção da base lunar contra os desafios do ambiente espacial, a nave será coberta com uma espessa camada de regolito lunar. Esse material servirá como blindagem contra pequenos impactos de meteoritos e radiação cósmica, Embora a proteção contra grandes impactos não seja completamente garantida, a estratégia de usar regolito lunar oferece uma solução prática e econômica, aproveitando recursos locais. A Starship será flexível, com a SpaceX planejando construir e lançar várias unidades para suportar missões Artemis e futuras colônias e infraestrutura lunar. Essa flexibilidade permite a adaptação e a expansão da base conforme necessário. O desenvolvimento e adaptação da Starship para uma base lunar envolve investimentos significativos e um tempo considerável de construção. Esses investimentos são necessários para desenvolver tecnologias de proteção, sistemas de suporte vital e para realizar testes rigorosos. A implementação bem-sucedida dessas tecnologias e a construção de uma infraestrutura lunar sólida são fundamentais para o sucesso da missão. Uma vez estabelecida, a base lunar servirá como um ponto de partida crucial para a exploração de outros planetas. A experiência e as tecnologias desenvolvidas durante as operações lunares fornecerão conhecimentos valiosos e prepararão a humanidade para missões mais ambiciosas, como a colonização de Marte. A base lunar permitirá testar novos sistemas e práticas, avaliar os efeitos da longa exposição ao ambiente espacial e desenvolver as capacidades necessárias para viver e trabalhar em planetas distantes. A abordagem inovadora da SpaceX com a Starship está aproximando a criação de uma base lunar permanente. Esta base não só funcionará como um laboratório e habitat avançado, mas também servirá como um campo de testes para futuras explorações. A construção e adaptação da Starship para esse papel exige investimentos substanciais e um planejamento detalhado, mas são passos cruciais para a jornada da humanidade rumo à exploração e colonização de outros planetas. A experiência adquirida na Lua será fundamental para o próximo grande desafio, a conquista de Marte e além.